Música Yo, Checa Contante para a taqueira conspira a minha volta Às vezes custa ficar longe da fofoca Tem cobras e lagartos camuflados como tropas Histórias verídicas que passam por andotas Sublo for cavalo, vai depender da tua moto Abre o teu olho, já dizia a minha cota Aqui ninguém se cita por um baralho de notas Se me iniciar é tu nem sequer me provocas Hoje em dia é tão fácil de pareceres um garanhão Que até um homem feio já está a partir coração Sozinha diz que sim, acompanhada diz que não Depois do camarim até esta dança no varão Essa toda uma nova pra mim não é novidade Tem quantidade que não vale a qualidade Não confundas por isso com a minha humildade Desgaste agora e já quis ter afinidade Mas comigo não dá, não dá, não dá Mas comigo não dá, não dá, não dá Tô com sono e ela tem cafeína Yelele, yelele Como o prato enquanto ela cozinha Yelele, yelele Que é provada a minha melanina Pois boniga não tem disciplina Na cama dela é só palestina E ela gosta por baixo e por cima Yo, check, eu nunca chego a horas mas eu vivo adiantado Ignoro a tua chamada só pra ficar-se ocupado Se queres ser poeta mais valia estás calado O peixe morre pela boca já diz o velho ditado Estás sempre a dar vacilo e vais dizer que é molhado Ninguém te pôs os cornos e tu já nasceste viado E ela diz que o anel é falso como o namorado Santa não tem nada ajoelhou pelo pecado E eu sei que tu sonhaste como a fonte mas eu dei-te um chafariz Nem precisei de viste pra entrar no teu país Mostrei-te a tua rebelde sem sequer estar em Paris Depois do show eu sei que ela vai pro país Essa tua tua nova pra mim não é novidade Tem quantidade que não vale a qualidade Não confundas burrice com a minha humildade Chegaste agora e já quis ter afinidade Mas comigo não dá Não dá Não dá Não dá Mas comigo não dá Não dá Não dá Não dá Tem muito topo HR por tiro que não sabe Tem muito sábio que não sabe nem metade Mentiras bem contadas que até passam por verdade E os inimigos a quer fazer amizade Mas comigo não dá Não dá Não dá Não dá Mas comigo não dá Não dá Não dá Não dá Tem que estar em cafeina Ghelele Ghelele Como a família incônda na cuisine Ghelele Ghelele Ghepruma minha Lynn neck Chão não tem disciplina Na cama de alas a palestina Ela costa por barco e por cima Tô com sonela tem cafeína Ghelele, ghelele Como o prate encontre a la cozinha Ghelele, ghelele Que é provada minha melanina Tô com ninguém, não tem disciplina Na cama de alas a palestina Ela costa por barco e por cima Tô com sonela tem cafeína Aplanagem Eu cresci numa zona Onde a paciência muitas vezes não funciona Meias verdades fazem meia maratona Mas o silêncio acaba por subir a tona E, meu Deus, porquê? O homem chora só que ninguém vê Meu Deus, porquê? Eu cresci numa zona Onde a paciência muitas vezes não funciona Meias verdades fazem meia maratona Mas o silêncio acaba por subir a tona E, meu Deus, porquê? O homem chora só que ninguém vê Meu Deus, porquê? Triste realidade, numa sociedade Onde o meu texto incomoda porque tem verdade Muitas querem estar na moda, tudo por vaidade Putos novos vão de cana e ainda menor de idade Desde cedo até confrontos com autoridade Onde o sorriso a metade vale uma amizade Falta comida no prato, sobram problemas em casa Muitas vezes solução é criminalidade Quem lutou e quem ficou Fecha os olhos, veja a dor Minha avó falava sempre sobre o meu avô Sobre o teu princípio ser um homem de valor Aprendi a não guardar áudio e rancor Aprendi a nunca questionar o meu senhor Mas se tu estás do meu lado, responda a minha pergunta Meu Deus, por favor Eu cresci numa zona Onde a paciência muitas vezes não funciona Minhas verdades fazem meia maratona Mas o silêncio acaba por subir a tona Meu Deus, porquê? O homem chora só que ninguém vê Meu Deus, porquê? Eu cresci numa zona Onde a paciência muitas vezes não funciona Minhas verdades fazem meia maratona Mas o silêncio acaba por subir a tona Meu Deus, porquê? O homem chora só que ninguém vê Meu Deus, porquê? Por favor, diz-me porquê Às vezes queria entender Acredito num futuro mais bonito Mas o barulho dos tiros faz-me contradizer Por favor, diz-me porquê Só queria poder saber Sim, existe uma outra vida Pra além desta minha vida O seu propósito é nascer pra morrer E do que vale ter valores materiais Afim de tudo, somos iguais Vivendo sem saber pra onde vais Vampiro, custa embora cedo demais Por favor, diz-me porquê Só queria poder saber O que dizer a minha filha Lá pergunta onde é que estás Mas eu não sei como é que eu vou responder Que eu cresci numa zona Onde a paciência muitas vezes não funciona Meias verdades fazem meia maratona Onde o silêncio acaba por subir a tona Meu Deus, porquê? O homem chora só que ninguém vê Meu Deus, porquê? Que eu cresci numa zona Onde a paciência muitas vezes não funciona Meias verdades fazem meia maratona Onde o silêncio acaba por subir a tona Meu Deus, porquê? O homem chora só que ninguém vê Meu Deus, porquê? Meu Deus, porquê? Há quem me diga que não quer saber 500 anos sem saber porquê Meu Deus, porquê? Meu Deus, porquê? Meu Deus, porquê? Sempre que vais embora nunca sobra nada Passa uma noite sem branco de luz apagada A pensar em silêncio nas águas passadas Em direções apostas numa mesma estrada E quando à noite eu deito na minha almofada Lembro das consequências das colhas erradas Sempre que eu vou embora eu perco-mei noitadas Com marcas de batom e roupa marrotada Sempre que eu vou embora Nem ligo mais Sempre que vais embora Pensa onde vais Sempre que eu vou embora Fiquem de frente porque no fundo somos iguais Sempre que eu vou embora Nem ligo mais Sempre que eu vou embora Pensa onde vais Sempre que eu vou embora Fiquem de frente porque no fundo somos iguais Ela sonha em ter um anel antes de ter quarenta Tá cansada de ser alvo do que ela aparenta Diz que a vida ela ensinou a seu dom ciumenta Sai a noite pra se vingar dos anos noventa Nem te eu vou falar dos sítios que ela frequenta Cada vez que ela abre a boca ninguém argumenta Sempre que eu lhe dou conselhos fica violenta Teve uns quantos pretendentes mas nenhum aguenta E tu estás sempre a reclamar sobre a vida Falar sem medida A tua boca é linda mas tens a língua comprida Tens roupa de mulher mas agens como uma menina Diz-me com quem tu andas que eu digo como terminas E se pra ti os homens são todos iguais Talvez eu tenha experimentado ao mês a mais E eu juro toda vez que nunca mais Acho que eu tenho queda por bandida Sempre que eu vais embora nunca sobra nada Passo noite sem branco de luz apagada A pensar em silêncio nas águas passadas Em tiras as apostas numa mesma estrada E quando à noite eu deito na minha almofada Lembro das consequências das coisas erradas Sempre que eu vou embora eu perco-me noitadas Com marcas de batom e roupa má voltada Sempre que eu vou embora nem ligo mais Sempre que vais embora Pensam que vais Sempre que eu vou embora Fico indiferente porque no fundo somos iguais Sempre que eu vou embora nem ligo mais Sempre que vais embora Pensam que vais Sempre que eu vou embora Fico indiferente porque no fundo somos iguais E tu pensas que ainda me enganas a fingir que não te importas E ficas te enganado a maneira que te comportas Mas depois do que aconteceu Só nos resta dizer adeus E eu sei que tens os quantos homens a bater na tua porta Também tenho umas quantas lingeries à minha volta Dizes que quem falhou fui eu Mas tu não és melhor do que eu E agora é tarde para reclamar Tarde para querer falar Não tenho nada a dizer Eu tenho mais a fazer E agora é tarde para reclamar Tarde para querer falar Não sou tão muito a dizer Tenho outra história a viver Sempre que vais embora nunca sobra nada Passa noite sem branco de luz apagada A pensar em silêncio nas águas passadas Em direções opostas numa mesma estrada E quando a noite eu deito na minha almofada Lembro das consequências das coisas erradas Sempre que vou embora eu perco me noitadas Vou marquês de batom e roubá-me rodada Sempre que vou embora Nem lido mais Sempre que v 달 se embora Venha ao default Semmail não éเรque Sempre que vou embora Fiquem de frente porque no fundo somos iguais Sempre que vou embora Nem lido mais Sempre que v 달 se embora Venha ao default Sempre que vou embora Fiquem de frente porque no fundo somos iguais Dizem que a mulher quando ama não espera por ninguém Não sei o que ela espera do homem que já tem alguém Nós fazemos amor na cama, até aí tá tudo bem Mas depois vem o drama e eu não quero ser refém Dizem que a mulher quando ama não espera por ninguém Não sei o que ela espera do homem que já tem alguém Nós fazemos amor na cama, até aí tá tudo bem Mas depois vem o drama e eu não quero ser refém Dizem que o homem quando ama não espera por ninguém E eu arrisquei cinquenta pra trazer notas de cem A nossa relação não anda, tá só no vem e vem Eu fiz o meu caminho, é só lua e ela sabe o que eu passei Poucas fotos no perfil, muitas fotos no Brasil Forte o namoro, alzar no jogo, nunca mais entrei no casino em Estoril Ex dela é um imbecil, sex dela tem appeal Se eu te conto o que ela faz por mim, vais pensar que é dia 1 de Abril E eu fiz uma retrospectiva, eu tava num barco à deriva Mas ela é classe executiva E eu pus o meu telefone em modo voo Mas o problema dela é quando eu vou Tem medo que outras damas roubem dela O nigga como os niggas roubam o flow E até fiz uma tentativa, mas ela é muito possessiva Tá sempre em vibes negativas Tu não mudaste a alternativa, vou te deixar na expectativa Dizem que a mulher quando ama, não espera por ninguém Não sei o que ela espera do homem que já tem alguém Nós fazemos amor na cama, até aí tá tudo bem Mas depois vem o drama e eu não quero ser refém Dizem que o homem quando ama, não espera por ninguém Eu arrisquei cinquenta pra trazer notas de cem A nossa relação não anda, a relação não vem e vem Eu fiz o meu caminho, é só lua e ela sabe o que eu passei Hoje a noite é dela, amiga senha de ela Vem com vela bela Miga se põe dela, duro em casa dela Miga senha de ela Hoje a noite é dela, amiga senha de ela Vem com vela bela Miga se põe dela, duro em casa dela Miga senha de ela Dizem que a mulher quando ama, não espera por ninguém Não sei o que ela espera do homem que já tem alguém Nós fazemos amor na cama, até aí tá tudo bem Tô na A1, na A2, na A5, a chegar em Lisabona Niga diz que é patrão da linha Selguém lhe diga que ninguém tem patrão na minha zona Dama veio de madrilha, parei com a camisa do Barcelona Tô no carro em direção, margem sul, mão esquerda no volante, mão direta tá na... Tô na A1, na A2, na A5, a chegar em Lisabona Todos os dias na corrida tô na street, isto aqui não é sprint, isto aqui é maratona Dama veio de madrilha, parei com a camisa do Barcelona Depois do coliseu, a única coisa que bateu é mais do que eu foi o Corona Tanto ouro nesta boca, eu acho que eu comi humor e visaria Fim de placas e um disco que plantina, vais pensar que o sacrifício tem a ver com uma sonaria Eu sozinho, duas damas namorados, conheceram-se em Caxias Me tralei, me tralei, me tralei, acertei-me o olho dela, não me falta montaria Sinceramente adigi mais do que eu devia Há coisa dos anos atrás, eu tava na delegacia Tantos olhos no meu fio, tipo que eu não trago chote todos os dias Toma lá pro caso, dá pra torto, meio quilo, na tua cabeça a prêmio, baixei na loteria Tô na A1, na A2, na A5, a chegar em Lisabona Niga diz que é patrão da linha C, alguém lhe diga que ninguém tem patrão na minha zona Dama veio de madrilha, parei com a camisa do Barcelona Tô no carro em direção, margem sul, mão esquerda no volante, mão direita tá na... Tô na A1, na A2, na A5, a chegar em Lisabona Todos os dias na corrida tô na street, isto aqui não é sprint, isto aqui é maratona Dama veio de madrilha, parei com a camisa do Barcelona Depois do coliseu, a única coisa que bateu, mais do que foi o Corona Mas ninguém tem andado fechado, no estúdio cada vez mais focado Socialmente tô distanciado, os rapers tentam mandar recado O maguita e tu vais ser metralhado, vai girar num amor ser desfumado Tanto espertos faz pensar que é roubado Sou assunto e crime, a gente também tem, de gerar até ao 100 Sem muita fofoca, só pra fazer pergunta o que que a gente tem A gente aqui só tem melodias e notas Tem cuidado com o que tens à tua volta, que essas tomas to operar com outros tropas A passar com minha filha, minha tlota, tô pensando bem na filha do Mota Tô na A1, na A2, na A5, a chegar em Lisabona Niga diz que é patrão da linha, se alguém lhe diga que ninguém tem patrão na minha zona Dá uma veio de madrilha, parei com a camisa do Barcelona Tô no carro em direção, margem sul, mão esquerda no volante, mão direita tá na... Tô na A1, na A2, na A5, a chegar em Lisabona Todos os dias na corrida tô na street, isto aqui não é sprint, isto aqui é maratona Dá uma veio de madrilha, parei com a camisa do Barcelona Depois do Coliseu, a única coisa que bateu, mais do que foi o Corona Do you have any family? Yeah, my wife, two mistresses, you know that? Yeah, how do you keep them safe while you're in here? We come from different worlds, my friend No one will touch my family It will be like touching plutonium Do you do if you have any Should we go? Eu meti essa baby a sentar quando eu posso Fugi com a baby e fui ver umas paisagens inóveis Tu não estás a ver como é que eu estou a viver agora Tudo o que eu estou a fazer agora é contar notas Eu estou mesmo a ver como é Esses motherfuckers não tem um bom sué Tu nunca faz tudo no pé Sempre mais money eu sei que tá quer O la la eu vou te dar um filho mulato Pouco blá blá vamos trocar de contato Sem sentidos mas contigo uso o meu tato Muita tecnologia mas prefiro contato Vida de empresário nem sequer uso fato Guardo os argumentos sou maluco de fato Mulher e dinheiro o meu maior ponto fraco Tenho um L e tenho um V portado no meu casaco Porta automático Cientista ou foi eu é matemático Coração que faz lembrar o artigo Para da caixa só um pensador lunático Tua forma de mexer eu sou fanático Cuidado assim tu vais te deixar mais matico Não deixes que interfira Cobras e mentiras Discutindo a cama é bem mais prático Na capital a fazer capital Sou maior ídolo do todo amatual Estou paralelo ao internacional Papo reto deixes os rapes na diagonal Imortal Fluid legal Várias mofocas mas é tudo igual Podes me chamar de antisocial Eu estou com ela no corzeiro Faz um passo Um passo Eu meti essa baby a sentar quando eu posso Fugi com a baby fui ver umas paisagens novos Tu não estás a ver como é que eu estou a viver agora Tudo o que eu estou a fazer agora é contar notas Eu estou mesmo a ver como eu quero Oh la 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 It's motherfuckers, não tem o meu sway Oh la 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 Tu nunca faz tudo do meu pé Oh la 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 Save my money, I'll save that again Oh la 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 Oh la 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 Olá, o meu nome é Paulo e a partir de hoje venho trazer-vos algumas dicas de como lidar ou sair de situações de desconforto social E sendo eu um inadaptado por natureza vou transmitir-vos todo o meu conhecimento acerca de como agir nessas situações Este é o manual do Antisocial Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sabes que eu volto a atar É o nosso destino É que ninguém te lê como eu lê É que ninguém te vê como eu vejo Baby eu quero cumprir todo o teu desejo Quero matar todo o teu receio Não me interessa ter o gig se não estás cá Chora e sabes que é contigo que eu quero vingar Quero acabar com os demónios eu quero ter paz Quero abafar todo o ódio que o meu mundo traz Eu sou que eu tô contigo, tu sobes, eu sei Só tu mexes comigo como ninguém Eu sou o olho pra ti, és minha boy Vidrado no teu brilho, te diga man Eu sou que eu tô contigo, tu sobes, eu sei Só tu mexes comigo como ninguém Eu sou o olho pra ti, és minha boy Vidrado no teu brilho, te diga man Diz ao teu irmão que eu perdi dois dias meu cunhado Vou-te dar com água vente hoje eu tô batizado Não preciso de um ferrar eu já tô bem montado Vou vingar a quarentena que eu passei fechado Manda vir a sobremesa que eu comi calado Minha língua tem saudades do teu rebusado Brincadeira ficou sério eu esqueço o combinado Tava escrito no destino eu e tu sublinhado Tive outras histórias sobre rosas mas viraram passado Já tive uns sonhos cor de rosa mas contigo é dourado Vais-me matar do coração com esse vestido encarnado Por ti até morri de amor e voltei reencarnado Vou fazer poesia no teu corpo, hoje acordei inspirado Já vou-te a passear no porto, no teu brilho eu tô vidrado Eu sei que elas vão querer cobiçar Porque essas bitches têm mau olhar Eu sou quem tá contigo, eu soubes, eu sei Que tu mexes comigo, como ninguém Eu sou um olho pra ti, és minha voz Vidrado no teu brilho, eu digo, amante Eu sou quem tá contigo, eu soubes, eu sei Que tu mexes comigo, como ninguém Eu sou um olho pra ti, és minha voz Vidrado no teu brilho, eu digo, amante Vidrado no teu brilho, vidrado no teu brilho Vidado no teu brilho, eu digo, amante Yo, Txaka Contanto para te queira conspirar a minha volta As vezes custa ficar longe da fofoca Tem cobras e lacartes camuflados como tropas Histórias verídicas que passam por andotas Se o pulo for cavalo vai depender do teu moco Abre o teu olho já dizia a minha cota Aqui ninguém se cita por um baralho de notas Sem mim nem saia tu nem sequer me provocas Hoje em dia é tão fácil de pareceres um garanhão Que até um homem feio já está a partir coração Sozinha diz que sim, acompanhada diz que não Depois do camarim até esta dança no varão Essa toda uma nova pra mim não é novidade Tem quantidade que não vale a qualidade Não confundas burrice com a minha humildade Desgaste agora e já quis ter afinidade Mas comigo não dá, não dá, não dá Mas comigo não dá, não dá, ok Não dá, não dá Tô com sono e ela tem cafeína Yelele, yelele Como o prato enquanto ela cozinha Yelele, yelele Quer provar da minha melanina Pois boniga não tem disciplina Na cama dela é só palestina E ela gosta por baixo e por cima Tô com sono e ela tem cafeína Eu nunca chego a horas mas eu vivo adiantado Ignoro a tua chamada só para ficar-se ocupado Se queres ser poeta mais valia estás calado O beijo morre pela boca já diz o velho ditado Tá cheio para dar vacilo e vais dizer que é molhado Ninguém te pôs os cornos e tu já nasces de fiado E ela diz que o anel é falso como o namorado Santa não tem nada ajoelho pelo pecado E eu sei que tu sonhaste como a fonte mas eu dei-te um chafariz Nem precisei de viste para entrar no teu país Mostrei-te a tua revéle sem sequer estar em Paris Depois do show eu sei que ela vai por ter risco Não dá Tem muito papo a ganhar um tiro que não sabe Tem muito sábio que não sabe nem metade Mentiras bem contadas que até passam por verdade E os inimigos a querer fazer é misado Mas comigo não dá 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 É Que é provável de mim a melanina Muita Não dá É Que é provável de mim a melanina Pôs com ninguém, não tem disciplina Não há mais de alas a palestina E lá costa, burbas e vursimã Tô com sonhão, não tem cafeína Eu cresci numa zona Onde a paciência muitas vezes não funciona Minhas verdades fazem meia maratona Mas o silêncio acaba por subir a tona E meu Deus, por quê? O homem chora só que ninguém vê E eu cresci numa zona Onde a paciência muitas vezes não funciona Minhas verdades fazem meia maratona Mas o silêncio acaba por subir a tona E meu Deus, por quê? O homem chora só que ninguém vê E meu Deus, por quê? Triste realidade, numa sociedade Onde o meu texto incomoda porque tem verdade Muitas querem estar na moda, tudo por vaidade Putos novos vão de cana e da menor de idade Desde cedo até confrontos com autoridade Pão do sorriso a metade vale uma amizade Falta comida no prato, sobram problemas em casa Muitas vezes solução é criminalidade Quem lutou e quem ficou Fecha os olhos, veja a dor Minha avó falava sempre sobre o meu avô Sobre o teu princípio ser um homem de valor Aprendi a não guardar áudio e rancor Aprendi a nunca questionar o meu senhor Mas se tu estás do meu lado, responda a minha pergunta Meu Deus, por favor Que eu cresci numa zona Onde a paciência muitas vezes não funciona Meias verdades fazem meia maratona Mas o silêncio acaba por subir à tona E meu Deus, por quê? O homem chora só que ninguém vê Meu Deus, por quê? Que eu cresci numa zona Onde a paciência muitas vezes não funciona Meias verdades fazem meia maratona Mas o silêncio acaba por subir à tona E meu Deus, por quê? O homem chora só que ninguém vê Meu Deus, por quê? Por favor, diz-me por quê Às vezes queria entender Acredito num futuro mais bonito Mas o barulho dos tiros faz-me contradizer Por favor, diz-me por quê Só queria poder saber Se ainda existe uma outra vida Para além desta minha vida O seu propósito é nascer para morrer E do que vale ter valores materiais Afim de tudo somos iguais Vivendo sem saber para onde vais Vampiro custa embora cedo demais Por favor, diz-me por quê Só queria poder saber O que dizer a minha filha Ela pergunta onde é que estás Mas eu não sei como é que eu vou responder Que eu cresci numa zona Onde a paciência muitas vezes não funciona Meias verdades fazem meia maratona Onde o silêncio acaba por subir à tona E meu Deus, por quê? O homem chora só que ninguém vê Meu Deus, por quê? E eu cresci numa zona O mundo a paciência muitas vezes não funciona Meias verdades fazem meia maratona Onde o silêncio acaba por subir à tona E meu Deus, por quê? O homem chora só que ninguém vê Meu Deus, por quê? Meu Deus, por quê? Há quem me diga que não quer saber 500 anos sem saber por quê Meu Deus, por quê? Meu Deus, por quê? Meu Deus, por quê? Sempre que vais embora nunca sobra nada Passo noites em branco de luz apagada A pensar em silêncio nas águas passadas Em direções apostas numa mesma estrada E quando à noite eu deito na minha almofada Lembro das consequências das coisas erradas Sempre que eu vou embora eu perco-mei noitadas Com marcas de batom e roupa marrotada Sempre que eu vou embora, nem ligo mais Sempre que vais embora, pensa onde vais Sempre que eu vou embora, fiquem de frente Porque no fundo somos iguais Sempre que eu vou embora, nem ligo mais Sempre que vais embora, pensa onde vais Sempre que eu vou embora, fiquem de frente Porque no fundo somos iguais Ela sangue ter um anel antes de ter 40 Tá cansada de ser alvo do que ela aparenta Diz que a vida ela ensinou a ser tão ciumenta Sai a noite pra ser vinga dos anos 90 Nem te vou falar dos sítios que ela frequenta Cada vez que ela abre a boca, ninguém argumenta Sempre que eu lhe dou conselhos, fica violenta Teve uns quantos pretendentes, mas nenhum aguenta E tu estás sempre a reclamar sobre a vida Falar sem medida Tua boca é linda, mas tens a língua comprida Tens roupa de mulher, mas agens como uma menina Diz-me com quem tu andas, que eu digo como terminas, ei E se pra ti os homens são todos iguais Talvez eu tenha experimentado ao mês a mais E eu juro toda vez que nunca mais Acho que eu tenho queda por bandida Sempre que vais embora nunca sobra nada Nem ligo mais Nem ligo mais Sempre que vais embora Penso onde vais Sempre que vou embora Fico indiferente porque no fundo somos iguais E tu pensas que ainda me enganas a fingir que não te importas E ficas te enganado a maneira que tu comportas Mas depois do que aconteceu Só nos resta dizer adeus E eu sei que tens os quantos homens a bater na tua porta Também tenho umas quantas mãos Só dizes que quem falhou Só dizes que quem falhou fui eu E tu pensas que não te importas 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 Nós fazemos amor na cama, até aí tá tudo bem Mas depois vem o drama e eu não quero ser refém Dizem que a mulher quando ama não espera por ninguém Não sei o que ela espera do homem que já tem alguém Nós fazemos amor na cama, até aí tá tudo bem Mas depois vem o drama e eu não quero ser refém Dizem que o homem quando ama não espera por ninguém Eu arrisquei 50 pra trazer na 3 de 100 A nossa relação não anda, a taça não vem e vem Eu fiz o meu caminho é sordo e ela sabe o que eu passei Poucas fotos no perfil, muitas fotos no Brasil Sordo namoro, azar no jogo, nunca mais entrei no casino em Estoril Ex dela é um imbecil, sex dela tem a pil Se eu te conto o que ela faz por mim, vais pensar que é dia 1 de Abril Eu fiz uma retrospectiva, eu tava num barco à deriva Mas ela é classe executiva Eu pus o meu telefone em modo voo, mas o problema dela é quando eu vou Tem medo que outras damas roubem dela, um nigga como os niggas roubam o flow E até fiz uma tentativa, mas ela é muito possessiva Tá sempre vibes negativas Tu não mudaste a alternativa, vou te deixar na expectativa Dizem que a mulher quando ama não espera por ninguém Não sei o que ela espera do homem que já tem alguém Nós fazemos amor na cama, até aí tá tudo bem Mas depois vem o drama e eu não quero ser refém Dizem que o homem quando ama não espera por ninguém Eu arrisquei 50 pra trazer notas de 100 A nossa relação não anda, a relação não vem e vem Eu fiz o meu caminho é só a lua e ela sabe o que eu passei Hoje é noite dela, minha cidade dela Vem com vela vela Vem com esse pai dela, duro em casa dela Minha cidade dela Hoje é noite dela, minha cidade dela Vem com vela vela Vem com esse pai dela, duro em casa dela Dizem que a mulher quando ama não espera por ninguém Não sei o que ela espera do homem que já tem alguém Nós fazemos amor na cama, até aí Vem com vela 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 Tô na A1, na A2, na A5 a chegar em Lisabona Niga diz que é patrón da linha Selguém lhe diga que ninguém tem patrón na minha zona Dama veio de Madrid, lhe pere com camisa do Barcelona Tô no carro em direção, margem sul, mão esquerda no volante, mão direta tá na... Uh! Uh! Tô na A1, na A2, na A5 a chegar em Lisabona Todos os dias na corrida tô na street, isto aqui não é sprint, isto aqui é maratona Dama veio de Madrid, lhe pere com camisa do Barcelona Depois do Coliseu, a única coisa que bateu é mais do que eu foi o Corona Tanto ouro nesta boca eu acho que eu comi humor e visaria Vim de placas em um disco de plantina vais pensar que o sacrifício tem a ver com uma sonaria Eu sozinho, duas damas namorados conheceram-se em Caxias Me tralei, me tralei, me tralei acertei-me o olho dela, não me falta uma montaria Sinceramente atingi mais do que eu devia Há coisa dos anos atrás eu tava na delegacia Tantos olhos no meu fio, tipo que eu não trago chão de todos os dias Só pra casa dá pra torte meio quilo, na tua cabeça a prêmio vai cheio na loteria Tô na A1, na A2, na A5 a chegar em Lisabona Niga diz que é patrão da linha C, alguém lhe diga que ninguém tem patrão na minha zona Dama veio de Madrid, lhe pere com camisa do Barcelona Tô no carro em direção, margem sul, mão esquerda no volante, mão direta tá na... Uh! Tô na A1, na A2, na A5 a chegar em Lisabona Todos os dias na corrida tô na street, isto aqui não é sprint, isto aqui é maratona Dama veio de Madrid, lhe pere com camisa do Barcelona Depois do coliseu, a única coisa que bateu, mais do que foi o corona Mas ninguém tem andado fechado, no estúdio cada vez mais focado Socialmente tô distanciado, os negros tentam mandar recado O maguita e tu vais ser metralhado, vai girar num amor ser esfumado Tanto espertos faz pensar que é roubado Sou assunto e crime, a gente também tem, de gerar até o chém Sem muita fofoca, só pra fazer pergunta o que que a gente tem A gente aqui só tem melodias e notas Tem cuidado com o que tens à tua volta, que essas tomas de operar com outros tropas A passar com minha filha, minha tlota, tô pensando bem na filha do Mota Tô na A1, na A2, na A5 a chegar em Lisabona Niga diz que é patrão da linha C, alguém lhe diga que ninguém tem patrão na minha zona Dá uma veio de Madrid, lhe pere com camisa do Barcelona Tô no carro em direção, margem sul, mão esquerda no volante, mão direita tá na Tô na A1, na A2, na A5 a chegar em Lisabona Todos os dias na corrida tô na street, isto aqui não é sprint, isto aqui é maratona Dá uma veio de Madrid, lhe pere com camisa do Barcelona Depois do Coliseu, a única coisa que bateu mais do que foi o Corona Do you have any family? Yeah My wife, two mistresses You know that? Yeah How do you keep them safe while you're in here? We come from different worlds, my friend No one will touch my family It will be like touching Plutonium Aaaaaaahhhh Viver umas paisagens novos Uh, tu não estás a ver como é que eu estou a viver agora Uh, tudo o que eu estou a fazer agora é contar notas Eu estou mesmo a ver como eu quero Oh la la la, esses motherfuckers não tem o meu sué Oh la la la, tu nunca faz todo o meu pé Oh la la la, sempre mais money, eu sei que tá quer Oh la la la, eu vou te dar um filho mulato Pouco blá blá, vamos trocar de contato Seis sentidos mas contigo uso o meu tato Muita tecnologia mas prefiro contato Vida de empresário nem sequer uso fato Guardo os argumentos sou maluco de fato Mulher e dinheiro o meu maior ponto fraco Tenho um L e tenho um V portado no meu casaco Porta automático Cientista ou foi ou é matemático Coração que faz lembrar o artigo Para da caixa sou um pensador lunático Tua forma de mexer eu sou fanático Cuidado assim tu vais deixar mais mático Não deixes que interfira cobras e mentiras Discutindo a cama é bem mais prático Na capital, a fazer capital Sou maior ídolo do teu domatual Tô paralelo ao internacional Papo reto deixo os rapas na diagonal Imortal, fluido legal Várias mofocas mas é tudo igual Podes me chamar de antissocial Tô com ela no corteiro faz o massa Um passo, 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 um passo. Oh, tu meti essa baby a Zento com meu Porsche Ou, rugi com a baby e fui ver umas paisagens em Nova Uh, tu não estás a ver como é que eu estou a viver agora Tudo o que eu estou a fazer agora é contar notas Eu estou mesmo a ver como eu quero Oh la 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 Esses motherfuckers não tem um bom sué Oh la 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 Tu nunca faz todo o meu pé Oh la 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 Sempre mais money, eu não sei o que tá quer Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Olá, o meu nome é Paulo e a partir de hoje venho trazer-vos algumas dicas de como lidar ou sair de situações de desconforto social. E sendo eu um inadaptado por natureza, vou transmitir-vos todo o meu conhecimento acerca de como agir nessas situações. Este é o manual do Antisocial. Que estão a outro planeta? Quero chegar ao outro planeta Quero foar ao que o mundo comete Quero foar ao que o mundo comete Pega o fardo pra onde eu for Tu sabes que eu tenho tanta fome Que tá a pingar onde eu tô Vem cá pra ficar no top Baby vem cá se vou play Já vi que és dança pra ler Ela quer voar na carpet Ela baba no babete Antisocial eu não nevo Sou marciano no rap Tô batendo tipo raquete Tô batendo tipo raquete Marroquia e não fumo Eu tenho que estar mais isolado A produzir meu amor Guito o chove para os meus lados Agora pinga aqui onde eu tô Vou ficar rico, vou ficar rico Tô mais antisocial Vamos de carro pra onde ela quiser Fiz um saco digital Já nem gosto de ter dinheiro em papel Mais um dia é tudo igual Final do mês virou um dia qualquer Suite presidencial Temos conversas num quarto de um hotel Telefonemos sobre quilos de marihuana Telefonemos sobre quilos de marihuana Ela é minha secretária Depois da viagem falamos de grana Adão e Eva da atualidade Nós dois é fruto proibido Garganta dela é tão funda Que até pondeiro eu dê-lhe o meu apelido Oh 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 É o dia em que eu caí na cova Tô mais antissocial Vamos de carro pra onde ela quiser Fiz um saco digital Já nem gosto de ter dinheiro em papel Mais um dia tudo igual Final do mês virou um dia qualquer Suite presidencial Temos que conversar no quarto de um hotel E aí Plutonio O foda que ela mexe com meu pensamento E o sexo igual dela ninguém sabe imitar Eu me pego pensando nesse movimento E como ela requebre não para de sentar Então pode ser na rua ou na minha casa Essa manda cá não para Eita que saudade dessa raba Rebolando na minha cara E aí Então vê se aparece lá na minha casa E me fala com tensão que quer ficar comigo Que todos os seus problemas Eu prometo que passe Então vem viver comigo esse amor bandido Toda gata cheia de classe E nem parece que já viveu Do meu lado foi várias fases Nem vem ter de volta o que assim Melhor amiga da minha vizinha Pa-pa-patricinha Dormiu na minha cama agora tá doidinha Santinha quando passa louca quando tá sozinha Gosta de fazer amor na mesa da cozinha Eu nem sequer provoco Ela é chantageista quando eu não posso Diz que o corpo dela não é dela agora é nosso Eu que gosto nele peço e ela manda foto O sexo dela só me deixou mais fome Tá maluca pra tocar saxofone Não derriga ela trabalha na polícia E eu que sou fora da lei quero lhe dar do uniforme E enquanto eu tô no camarim Ela tá de lingerie no meu iPhone Depois deixou eu meto a boca no teu silicone Igual daquela mexe com meu pensamento E o sexo igual dela ninguém sabe imitar Eu me pego pensando nesse movimento E como ela requebra e não para de sentar Então pode ser na rua ou na minha casa Manda cá não parar Eita que saudade dessa raba Rebolando na minha cara E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tava escrito no destino eu e tu sublinhado Tive outras histórias sobre rosas mas viraram passado Já tive uns sonhos cor de rosa mas contigo é dourado Vais me matar do coração com esse vestido encarnado Por ti até morri de amor e voltei reencarnado Vou fazer poesia no teu corpo, hoje acordei inspirado Já vou estar passeando porto, no teu brilho estou vidrado Eu sei que elas vão querer cobiçar Porque essas bitches têm mau olhar Eu sou quem está contigo, tu sabes que eu sei Já tu mexes comigo como ninguém Eu só olho pra ti, és minha boy Vidrado no teu brilho, eu digo a mãe Eu sou quem está contigo, tu sabes que eu sei Já tu mexes comigo como ninguém Eu só olho pra ti, és minha boy Vidrado no teu brilho, eu digo a mãe Vidrado no teu brilho Vidrado no teu brilho Vidrado no teu brilho Vidrado no teu brilho, eu digo a mãe Vidrado no teu brilho, eu digo a mãe Vidrado no teu brilho, eu digo a mãe Quero chegar ao outro planeta Quero voar a o como um cometa Quero voar a o como um cometa Quero voar a o como um cometa Beca el fardo pra onde vou Tu sabes que eu tenho tanta fome Que tá a pingar onde eu tô Pamba Rica pra ficar no tubo Baby vem cá se roubler Já vi que és dança pra ler Ela quer voar na carpet Ela baba no babete Antisocial é no neve São marciano no rap Tô batendo tipo raquete Tô batendo tipo raquete Eh Mas aqui não fumo Eu tenho que estar mais isolada Produzir meu nome Guito a chave pros meus lagos Agora a pinga aqui onde eu tô Vou ficar rico Vou ficar rico Yeah 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 Ela quer voar na carpet Yeah yeah Ela quer voar na carpet Tô mais antisocial Vamos de carro pra onde ela quiser Fiz um saco digital Já nem gosto de ter dinheiro em papel Mais um dia tudo igual Final do mês virou um dia qualquer Suite presidencial Temos conversas num quarto de um hotel Tô mais antisocial Vamos de carro pra onde ela quiser Fiz um saco digital Já nem gosto de ter dinheiro em papel Mais um dia tudo igual Final do mês virou um dia qualquer Suite presidencial Temos conversas num quarto de um hotel Telefonemos sobre quilos de marihuana Ela é minha secretária Depois da viagem falamos de grana Adão e Eva da dualidade Nós dois é fruto proibido Garganta dela é tão funda Que até ponderei Dá-lhe o meu apelido Uau 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 Felicidade não se compra mas a minha vida mudou pra melhor Uau 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 Tanto tempo olha pra montre agora as melodias to apagadio E eu vim de lá, a vida pôs uma prova O que eu gastar amanhã volta Tua opinião não me reprova O papel que tu tens é da Renova Deixa-os falar, já não me incomoda Tendência a não seguir a moda De lua cheia, lua nova Até o dia em que eu caí na cova Tô mais antissocial Vamos de carro pra onde ela quiser Fiz um saco digital Já nem gosto de ter dinheiro em papel Mais um dia tudo igual Final do mês virou um dia qualquer Suite presidencial Temos comércio no quarto de um hotel Temos comércio no quarto de um hotel